Maior E o que eu viajar desta tarde Desistir, provavelmente sei Porém, eu sei porque Eu estava de lá sempre E eu respondo isto? Porra Oito era para mim Eu não ia deixar Umas todas Mas um doido aqui E gostou do Ui... O que é isso? 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 O que é isso?